Fala aí pra gente nova, se você tá bom bem, começando aqui mais um vídeo de leste Bom galera, a gente tá meio acelerando aqui pra fazer a sala de cartão aqui rapidinho Agora a gente conseguiu aquele cartão azul e também o cartão verde, né galera Então a gente tem que fazer aqui um pouco meio rápido, tropa Consegui finalmente aqui um A12, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem Peguei até daqueles boots, né galera, que fica farmando aí pelo mapa Não é muita coisa, porém é a única coisa que a gente tem, né tropa Então vamos lá Agora há pouco tava uma mensagem aqui aparecendo na tela, galera Que o jogo ia novamente entrar em manutenção aí Então eu não sei quanto tempo Só sei que a gente tem aí mais ou menos uns 10 minutos, tá galera Então a gente tem que apressar bastante, ó Tem um cara tinha de SMG aqui Será que tá aqui perto? Bom galera, não sei Ó, agora é a hora, galera Acelera, bem, acelera, acelera Vou pegar ele, tropa Agora nós conseguimos um SMG, finalmente Ó lá Agora nós pegamos um SMG, tropa Essa é a nossa chance Levem ele, levem ele Super, toma, tomou churro, churro, churro Tomou churro de 43, morreu bota Finalmente uma SMG, galera Finalmente, tropa Aí tem o, ó Quem tá atirando? Ué, tropa, quem tá atirando? Ah, aqui pra trás É o meu amigo Plotinowski Ah, tinha só a gente ajudar o Plotinowski Calma aí, bem, o Alpha já tá chegando Calma, acelera, acelera Acelera muito Acelera, acelera Vamos aqui Ih, galera Pula Oxe, Plotin entrou lá dentro do coisa? É isso mesmo? Tá usando data Plotinowski Muito obrigado pelo luz Tamo junto a nós Ele tava pro lado de lá da cerca, galera Eu achava que era uma cercazinha, né Normal, mas eu acho que pro jogo Aqui dali é uma parede, né Enfim, é leste sendo leste, né, tropa Então vamos lá, galera Vamos apressar logo Fazer essa sala de cartão aqui Porque a gente tá atrasado, galera Se eu dou pra entrar Mão tensão aqui Vai ficar todo mundo no meio do mapa Ah, outro SMG Ah, pronto Só o que me faltava mesmo Bom, se era o que faltava Agora não falta mais nada, né, tropa É 80 munições só, Plotinowski Coitado 80 munições aí Ainda tem que recargar Vai ficar com 30 só no pente, né Vai tá com a vida pouca Eu já vou Dividir essa Essa bandagem Que é pouca também, mas Não fica um pouco pra cada um, né, galera Pelo menos não fica pouco só um, né Fica um com pouco Outro sem Desgrama, galera Aí, entra na manutenção Agora ferrou Vai ficar nós dois aqui Bom, mas não é só nós dois também, né, galera Vai ficar todo mundo do servidor ali na No meio do nada, né Bom, galera Eu vou tentar jogar Bom, galera Consegui finalmente aqui entrar Achei que o jogo ali Na mensagem do jogo Falava que O jogo ia voltar em meia hora só, galera Eu voltei em coisa de 5 minutos E já consegui entrar, né, tropa Então os outros platinhos também Já tá entrando lá, ó Tá matando Todo mundo matando de cutela agora, né Porque a maioria tá deitado no chão E como o jogo anunciou Que era meia hora Então a maioria vai ficar Pelo menos esperando uns 10, 15 minutos, né, galera Sem falar que na hora que você tenta entrar Você tem que ir um pacote de De dar lá pra você baixar, né Um pacote de Atualização pra você baixar, né, galera Pra você depois Não conseguir entrar no jogo Bom, é isso aí, galera Vamos fazer logo essa sala de cartão aqui, então Aqui é a sala azul, né Ai, caramba Ó, o platinho já logou também Falar pra ele trazer o cartão azul E eu acabei esquecendo, galera Acho que tava travado no luxo dele Eu esqueci, ó Pensei que era eu que tinha pegado Mas vamos lá Já dropei o luxo pra ele ali Então vê se tem um cartão rosto aqui, né, galera Vê se é igual nos outros cartões, né Nas outras salas, né Ó, beleza Ó, cartão de Cartão, né Capacete de ferro e cartão roxo Beleza É, tem Continua a mesma coisa, né, galera É porque eu pensei que não ia ter Que o cartão roxo ia ser diferente, galera Por causa que não tem mais O cartão roxo lá pra vender na trade zone Eu não sei o porquê Mas não tem mais, né, galera A bomba também, né Dinamite, essas coisas A bomba óleo Não tem mais pra vender lá também É só as armas Olha o platinho aqui Farmando rua Platinho Onde você vai, platinho Oi, bem Morreu a bosta Coitado, platinho Tava farmando rua Na hora que viu, nós Saiu acelerado Vou salvar meu loot Vou salvar meu loot Não me mata Eu não tenho nada a ver com a história Eu só tô farmando minha rua Não me mata Não tem jeito, platinho Tem que morrer, platinho Você tava no meio do caminho, platinho E aí, correu Correu o alfa Corre atrás, né, bem Não adianta Você viu o alfa, platinho Se ficar o bicho pega Se correr o bicho Não Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come É assim que funciona, bem Não tem jeito de fugir, platinho Se viu o alfa Você vai acabar morrendo De qualquer jeito, pô Ó, aqui tem uma sala de cartão ali Mas eu viro também Opa Olha, lixo pros outros Loot pra mim Mas aqui, na verdade O que o cara fez foi dar liberação É, acho que o cara provavelmente Deu liberação Ixi, não é sala de cartão, não Vai, galera Nós vamos sair daqui Eu acho que ele é tudo verde, outro Vamos basar daqui Vamos lá pra bandit Bom, galera Chegamos aqui no aeroporto, ó Aqui começou um bug Muito... Opa Meu Deus do céu Acelera, bem Acelera Vai, caramba Será que usou meu cartão? Acho que não, né Ele acendeu a mão, né, galera Tomara que não tenha usado, né Beleza, vai, vai Ó, outro cartão roxo Não posso ficar muito perto da parede Porque se o tanque atirar Eu tiver perto da parede Eu morro, né, troca Tem muita gente que não sabe disso também, né, galera Ó, outro refinador de titânio Ah, galera O refinador de titânio eu achei na sala verde Lá naquele túnel Pelo lá que a gente tava fazendo sala de cartão Eu mostrei pra vocês somente a fazenda Ai, caramba Tanto... Ai, droga Eu achei que o tanque tava do outro lado, tropa Desgramar O tanque tava bem na minha frente É que logo que eu mostrei pra vocês Fazendo a sala azul lá, galera Do túnel lá Que a gente foi Que o jogo desconectou Aí eu fui fazer a sala verde depois E tinha o refinador de titânio na sala roxa Na sala verde Ah, galera Aqui nesse aeroporto, tropa Nesse local aqui, ó Depois que você entra Você simplesmente não consegue sair mais, tropa A gente vai ver que meu personagem Tá todo bugado, né Olha lá Aqui agora não tem mais o que fazer, galera Eu tenho que simplesmente fechar o jogo E abrir de novo Fechar o jogo não Sair do jogo, né, galera Eu tenho que sair do jogo Desligar o celular ali Fechar tudo E entrar de novo, galera Pra conseguir É... Tentar dar liberação a alguma coisa E rezar, né Pra que algum zumbi Ou algum boot Alguma coisa te mate ali Pra você conseguir Dar liberação e nascer na sua base, ó, tropa Meu carro lá mesmo já ficou lá Não tem como pegar mais, né Porque você chega lá perto, galera E acontece aquele bug, né Aquele bug lá ainda até de boa, tropa Que você consegue andar E tu só não consegue Entrar no carro, por exemplo Recarregar arma É... Mirar Você não consegue fazer nada, né, tropa Mas você consegue ainda andar Então você consegue sair de lá Depois que você sai de perto, galera O seu jogo volta normal É... Só que tem um outro bug que dá Que é o que fica aquela... Um circulozinho, né, galera Rodando no meio da sua tela ali Carregando, né E esse círculo nunca carrega, né, galera Sempre fica na tela de carregamento Mas nunca termina de carregar Enfim, daí você nunca mais vai conseguir jogar, né Você tem que simplesmente É... Desligar tudo ali Fechar o jogo, tudo E depois abrir de novo, né E eu vi alguns... Ah... Comentários Tem muita muita gente falando Que o iPhone parou de... É... Que o iPhone dele parou de sair Porém o jogo fica Desconectando sozinho, né, tropa Resumindo, ficou a mesma coisa, né, galera Acabou não mudando nada Aqui, ó O pranador já ficou invisível também Enfim, né, galera Pra mim, como eu falei pra vocês No vídeo de ontem, né, tropa Pra mim até agora O mapa... É... Continente, né, galera Que é aquele primeiro mapa Do jogo Pra mim ainda, por enquanto Tá sendo o melhor mapa, galera Não tem jeito Esse aqui é um mapa muito bom, galera Muito bem mesmo Mapa muito grande Muito bonito Caramba Porém Enquanto eles não arrumarem Esses bugs aí, né, galera Eu acredito que não vão arrumar, tropa Porque o jogo não tava bugado Desse jeito, né E aí atualizou E ficou bugado Agora então Provavelmente pode esquecer, né Não vão arrumar, não Caramba Cuidado que explode Beleza, abriu-se Isso eu não entendi Bom, mas pelo menos Grifou o gabinete ali E deixou de ferro, galera Pelo menos foi esperto Mas aqui também Não tem luxo nenhum, não Acho que até quitou Do servidor, pelo jeito Porque não tem Baú de madeira aqui dentro Meu Deus do céu O pôr a base pra ferro Olha aí Não tem nada aqui, não Ó, tem pedra Não colocou nem no gabinel Deve ter quitado Do servidor, certeza É, não tem mais nada Ah, uma bombarde só Com certeza Esse daqui quitou Oxe, Pratino Podia ter deixado Pelo menos o gabinete Pelo lado de fora, né Sem deixar grifar Eu ia fazer minha base Principal aqui, galera Se ele não tivesse grifado Esse gabinete Eu ia aproveitar Essa base aqui Com essas paredes de ferro Ó, o bug também Da escada fica Pelo lado de fora da pared Até hoje Nós arrumaram também Ô, meu Deus do céu Complicada essa vida De leste, viu, tropa Mas fazer o que, né, bem E não se preocupe, Pratino Você que gosta do leste Assim como o alfa também, bem Não se preocupe, Pratino Enquanto não lançar O projeto teve aí Vamos estar aqui Passando aquela raiva Insana, né, velho Ai, caramba Agora me lasquei Precisava da outra escada Agora que foi Pular de fora Cadê, ó Não tem Fazer o que? Tem que usar combustível, né Dá pra usar só mais uma vez Agora Se tiver alguém Correr atrás de mim Eu precisar Não tem como usar Ainda bom, bugou Ah, meu Deus do céu Pratino Olha, eu vim aqui Na bomba estilta agora Fazer cartão É, não sei se é cartão roxo A galera tava falando Que bomba estilta Era cartão roxo, né Até agora não fiz nenhuma ainda Ah, no caso Eu não sei qual bomba estilta Porque tem uma No deserto E tem essa daqui, né Gente, vamos aproveitar Já vamos ver Opa Teve uma treta aqui, galera Uma treta boa, viu Porque o cara Não conseguiu carregar Todo o loot Ou ele não quis, né Porque pra ele Deve ser loot Deve ser loot, né E pra mim deve ser loot Deve não É loot, né Não, tem outro loot aqui Não sei não, viu Tropa Isso aí não, viu Isso, Pratino Vai na frente O Gordão confunde você Com o Pastel Vai, cadê o Gordão Não tem Gordão? Ah, acho que ele já comeu O Pastelzinho já De alguém Já Pratino Já foi confundido Pelo Gordão Pro outro Assim, o treino Mais frio do mundo Aí que ele chega perto Que ele vê que é um Platino Não é uma coxinha Ele fica bravo, galera Ele vai e se explode Ele só vive com fome, né Bem Fome de Platino Ah, sala verde também, galera Mas não é possível Vim de lá do outro lado Do mapa aqui Pra ir a sala verde Onde é que tá Essa sala roxa do mapa Meu Deus do céu O que é isso Platino fez? Olha, tá mostrando Que é um aquário O que é isso? Vou entrar Eu sou curioso Ah, mas eu vou entrar mesmo Será que aqui dentro Tem alguma sala de cartão também? Troca É, pra você que já entrou Nesse buraco aqui Já comenta no vídeo também, bem O que é esse buraco aqui Cheio de água, bem Vai pra algum lugar Isso aqui, será? Bom, não sei Só sei que tem um bicho Que corre atrás de mim Então, acelera, bem Acelera, acelera, acelera Acelera, muito Bom, mas então é isso Galera, o vídeo vai ficando por aqui Tá bom? Já se inscreve no canal E deixa o seu like Amanhã continua o vídeo, bem Deixa o like pra nós Que tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui Deixa o like pra nós Tchau Tchau